Bom dia, galera. Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desta quarta-feira. O nosso tema principal será a comitiva de deputados conservadores brasileiros que se encontram nos Estados Unidos neste momento e eles deram uma entrevista coletiva ontem em frente ao parlamento norte-americano. Tem muita gente aí perdendo o fio da miada, sem entender o que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Antes, outras notícias. A primeira é essa aí no canto da tela. Vocês devem ter ficado sabendo o sequestro do ônibus que aconteceu no terminal rodoviário aqui do Rio de Janeiro ontem. O vagabundo acabou preso, novamente, daqui a pouco vocês vão entender, não se antes ferir quase que mortalmente uma pessoa inocente que está lutando por sua vida na UTI de um hospital daqui, tá, pessoal? Tudo isso poderia ter sido evitado. Como? Este bandido foi preso em 2019. Em 2022, adivinhem, progressão de pena. Regime semiaberto, depois regime aberto. Tornou ozeleira eletrônica, descansando em casa, deitado na rede e assistindo novela da Rede Globo. Isso precisa acabar. Isso é a prova, mais uma prova, como se a gente precisasse de mais alguma, né, de que tudo isso é um grande experimento social e científico. Só pelo fato de existir uma pessoa entre a vida e a morte no hospital agora, só por esse fato, já invalida a premissa. Vamos ressocializar, vamos mandar o cara pra casa pra ele ficar com a família dele, coloca uma tornozeleira eletrônica e ele vai ficar quietinho no canto dele. Não vai! Não é assim que as coisas funcionam. A matemática já não bateu. Temos uma pessoa que pode morrer por conta desse benefício que não deveria existir. Então, enquanto o judiciário brasileiro insistir em perseguir pessoas inocentes por conta de ideologia política e continuar com essa bandidolatria descontrolada pra proteger esses vagabundos, não tem jeito desse país sair do lugar. Não tem jeito. Há um ano, há um ano, que o caso desse bandido aí tá lá parado na justiça. Agora, as tiazinhas do Zap, os tiozões do churrasco, outro aí, o mototaxista, né, que foi preso porque subiu lá na concha do Congresso e ficou filmando lá de cima no 8 de janeiro, condenado a 17 anos de cadeia. Pouco mais de um ano depois, até o Elon Musk comentou sobre isso, disse que era uma pena desproporcional. Mas tá aí, a prioridade da justiça brasileira é essa, é soltar a bandida e perseguir a galera da direita. Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui a respeito do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que é meio um Gasparzinho involuntário. Quando acontece alguma coisa assim que ele teria que se manifestar, jamais prejudicaria sua ideologia, né, ou, eu não diria nem ajudaria a direita, né, mas auxiliaria a direita a defender suas pautas, ele some, desaparece, não fala nada e depois volta com força total, quase que invariavelmente desta maneira. Na minha opinião, Silvio Almeida é a personificação da psicopatia. Esse cara não é uma pessoa normal. Eu olho nos olhos dele e vejo uma pessoa que por dentro tem alguma coisa muito esquisita ali. Muito esquisita mesmo. E agora ele vem atacando a Damares por conta da Ilha de Marajó. Ela foi a primeira a fazer a denúncia. Levou a denúncia lá pra fora. Aí estão querendo investigar a Damares por ter feito a denúncia fora do Brasil, pra órgãos internacionais. Mas como assim? E qual é a mentira que o Silvio Almeida tá alegando aí? A denúncia dos crimes que acontecem em Marajó ressurgiu depois que uma pessoa, uma participante de um reality show, né, fez a denúncia. Quando é uma ministra do governo Jair Bolsonaro, agora senadora, aí não, é tudo fake news, é tudo mentira. Agora, quando é uma menina, cantora, aí é verdade. Não, vamos investigar. Roberto Cabrini vai lá cobrir as investigações e ele é praticamente proibido de filmar. O que essas pessoas escondem? A esquerda é sempre assim, foi a mesma coisa com o 8 de janeiro. Ah, por que que o Anderson Torres foi preso? Por que que o governador do Distrito Federal foi afastado? Por quê? Porque caso isso não tivesse acontecido, as investigações sobre o 8 de janeiro caberiam ao governo do Distrito Federal e o Anderson Torres era o secretário de segurança de lá. Aí eles vão lá, afastam o governador, prendem o secretário de segurança e decretam intervenção. Aí a investigação fica a cargo de quem? Do governo federal. E aí a gente viu o que aconteceu. É a mesma coisa aqui, vamos abafar. Eles vão lá, tomam conta de tudo, você não pode participar e ainda ficam acusando as pessoas que originalmente denunciaram o crime chamando as pessoas de mentirosas. Isso é a distorção da realidade, mas isso aí não chega a ser novidade pra vocês. Falando em mentira, Rodrigo Pacheco disse que é vítima de fake news porque rolaria um boato na internet que ele seria a favor da poligamia, a pessoa poder se casar com mais de uma pessoa e tal. Eu, particularmente, nunca vi ninguém falando isso. O que eu vejo, dia sim, dia também, é todo mundo criticando o Pacheco por sua passividade, por ter entregado o Congresso Nacional nas mãos, vocês sabem de quem? Transformado. O Legislativo é uma casa de massagem, uma casa dispensável. A gente não tem mais três poderes no Brasil. Então, as críticas são por causa disso. Ele vai lá, pesca uma pessoa, um perfil fake de uma rede social que deve ter soltado isso aí e não repercutiu em lugar nenhum. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu sou perseguido por fake news. As pessoas estão espalhando fake news contra mim. Não, Pacheco. As pessoas te criticam na internet porque você é um inútil. Simples assim. Não é, Pacheco? Simples assim. Vamos falar agora sobre essa comissão que foi criada pelo TSE. Alexandre de Moraes presídio, essa coisa ele criou, e ele se autodeclarou presidente da comissão. Quem participa também? A Anatel. Inclusive o presidente, o diretor-geral, não sei como ele é chamado, cabeça da Anatel, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro e disse que vai usar poder de polícia. Ah, Ed, mas a Anatel tem poder de polícia? Depende, pessoal. Se uma lei vai lá e define, dá essa competência à Anatel em determinada situação, sim, passa a ter poder de polícia. Isso não dá pra confundir. Não quer dizer que a Anatel vai sair por aí prendendo todo mundo. É questão de você dar a Anatel se achar um direito de não, ter recebido essa competência, ganhado essa competência de, por exemplo, tirar o site do ar. Enfim, isso. Agora, eu não vou falar sobre Moraes por motivos óbvios. Eu queria falar rapidinho sobre o Ricardo Lewandowski, porque ele disse que o Estado não hesitará em usar o poder de polícia. Ricardo Lewandowski, entre, aliás, acho que você ainda estava no STF, me corrijam se eu estiver errado, ou você tinha acabado de sair. Você foi participar de congresso do MST, o Lewandowski. Sentado lá, a bandeirinha do MST, o Stead ali do teu lado, o outro líder lá do MST, do outro lado. Você vai falar em usar poder de polícia? Você é o ministro da Justiça? Dois criminosos do Comando Vermelho escaparam de uma prisão de segurança máxima no Rio Grande do Norte faz um mês já e vocês não conseguem encontrar, já botaram a culpa em todo mundo, até na chuva. Mudanças climáticas agora, incompetência de vocês encontrar o cara, apagaram os rastros. Que rastros? Os caras têm celulares. Eu quero me falar em usar poder de polícia, isso aí é perseguição, pessoal. Isso aí é perseguição. e funciona. Por exemplo, eu, eu, durante esse período eleitoral, não vou dar um pio sobre nenhuma eleição que não seja aqui do Rio de Janeiro e não vou falar nada do Eduardo Paes. Só vou mostrar as coisas boas do Alexandre Ramagem. Só isso. Vejam só que limitação. A esquerda vai falar mal do Ramagem o tempo inteiro, mas nós não podemos falar porque a gente sabe que a batida do Bumba é diferente dependendo do lado. O Lewandowski foi lá pra Mossoró pra ajudar nas buscas. O que ele vai fazer? Ah, se o milagre acontecer e prenderem os dois bandidos, ele vai fazer a audiência de custódia dos dois? O que está acontecendo lá no presídio? Já conseguiram resolver o problema? Recuperaram as imagens das câmeras? Trocaram as lâmpadas? Enquanto isso, está lá o sequestrador do ônibus que era pra estar preso e estava solto com o tornozeleiro. Esse não é o Brasil que nós queremos. Esse Brasil aí não tem conserto, não. Não tem conserto mesmo. Antes de falar sobre a comitiva de deputados conservadores, uma rápida pincelada no Alan dos Santos. O Alan é um gênio. Por conta dessa perseguição, ele simplesmente criou, pessoal, um OnlyFans, que em tese é aquele site em que você paga pra ter acesso a conteúdo adulto, amador. calma, pessoal, eu não sou especialista nisso aí não, tá? Só que todo mundo sabe hoje em dia o que é OnlyFans, né? Então, pra quem não sabe, eu tô explicando. O Alan simplesmente criou uma conta no OnlyFans. Mas calma, vocês não vão ver o gengivão peladão lá não, tá fumando charro? Não é isso. Ele tá oferecendo o conteúdo dele, os vídeos dele sobre política no OnlyFans. Então, se você quiser ver tudo que o Alan não pode falar em outras redes sociais, você paga uma assinatura ali e pronto. Gente, que sacada. Mas que sacada. Vamos ver aí se alguém vai mandar tirar o OnlyFans do ar, né? Vai ter muita gente revoltada se isso aí acontecer. Agora, vamos lá, pessoal, falar sobre a comitiva. Antes de qualquer coisa, tá? A presença de um deputado em especial incomodou muita gente, inclusive essa pessoa que vos fala que foi o Zé Trovão, né? Vazou áudio dele aí recentemente falando mal do Bolsonaro. Nunca fui fã do Zé Trovão. Tem uma ala aí da direita, uns malucos aí, né? Ainda bem que poucas pessoas escutam que ficam criticando. Ah, olha aí, nunca falou do Zé Trovão. Eu falo da pessoa... Se eu for falar aqui de todo mundo que eu não gosto, eu não vou fazer outra coisa na minha vida. Agora, eu não gostar da pessoa... A diferença, né? Existe uma diferença muito grande entre eu não ir com a cara da pessoa e ela ser comprovadamente um traíra ou um mau caráter. Quando vazar... Eu já tinha essa impressão do Zé Trovão. Quando vazaram aqueles áudios, acabou a dúvida pra mim. Então, a partir daquele momento, eu comecei a falar abertamente a respeito dele. Agora, tem uma galera aí que passa o ano inteiro adivinhando quem é traíra. Eles erram 999. Acertam um, aí ficam cantando de galo. Olha, acertei, eu sempre avisei sobre isso e tal. Ninguém lembra dos 999. Por quê? Porque ninguém assiste eles, né? Mas, estava lá o Zé Trovão, ninguém pode fazer nada, galera. Todos os deputados que estavam lá pagaram suas despesas, compraram suas passagens, pagaram por hospedagem com o seu próprio dinheirinho. Então, se o cara é deputado federal e comprou a passagem dele, ele vai. Como é que vai impedir o cara de ir? Não tem como. Então, ele estava lá, infelizmente. Mas, isso não desqualifica o que aconteceu ontem, tá, pessoal? A esquerda tenta diminuir, inventando umas histórias. Vamos esclarecer tudo aqui. Aquilo ali não é para o brasileiro. Ah, o Eduardo e o Paulo Figueiredo deram entrevista para o Tucker Carlson, mas o brasileiro que médio não assiste aquilo. Não assiste mesmo. Mas aquilo ali é para mostrar para abrir os olhos do resto do mundo sobre o que está acontecendo. Porque, não se engane, a coisa vai encrudecer ainda mais. Vai encrudecer. E quando você vai deixando isso acumular, as pessoas lá de fora sem saberem o que está acontecendo, quando o choque da grande mudança acontece, essas pessoas começam a achar, inclusive, que aquilo não é verdade, porque é demais. Então, tem que amaciar a carne. Tem que amaciar a carne da comunidade internacional para quando, não se engane, vai acontecer isso aí. Quando isso aí acontecer, a mudança oficial de regime formal, eles já estarem preparados, essas pessoas já saberem o que a gente está no meio desse processo. Então, não é para o brasileiro médico que está revoltado com o preço do azeite, com o preço da... Não, isso é outra história. Isso é para mostrar para o resto do mundo que o Brasil já é o que a gente sabe que é. E aí, pessoal, quando eles vão ali naquela cerimônia e falam tudo aquilo para um mar de jornalistas americanos, dos mais diversos órgãos de imprensa locais, e isso reverbera porque está reverberando demais, principalmente por conta do deputado Smith, que é o representante lá, como eles chamam os deputados, que falou, teve as palavras mais fortes e isso circulou demais nas redes sociais e também nas mídias. Então, a coisa está acontecendo. O primeiro passo foi a entrevista para o Tucker Carlson, o segundo passo foi esse e vamos aqui agora esclarecer o que aconteceu, porque a esquerda fica dizendo foi um negócio meio todo improvisado, do lado de fora, foram expulsos do Congresso americano. Mentira! Se vocês pesquisarem, se vocês procurarem, basta jogar assim press conference, Joe Biden, press conference, Donald Trump, press conference, Barack Obama, vocês vão ver que a grande maioria, mas a imensa maioria das coletivas de imprensa são a céu aberto, ao ar livre, nos Estados Unidos, na Europa, não sendo inverno. Quase todas são assim. Então, foi dentro das dependências, só que no jardim, na parte de fora do Congresso. Seria dentro? Seria. Só que na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. Só que o vice-presidente da comissão travou tudo. E aí, para não criar um atrito, o presidente da comissão, que é republicano, o vice-democrata, disse, olha só, eu não vou aceitar isso aqui, eu vou remarcar a participação dos brasileiros aqui para uma outra data num futuro próximo, tá? Eu não vou aceitar esse teu veto, não. Então, esses depoimentos não foram ainda, a data não foi reagendada ainda oficialmente. Mas como eles já tinham comprado passagem, já tinham pagado pela hospedagem, resolveram ir e fizeram aquela coletiva de imprensa em frente ao Congresso. Foi isso que aconteceu. mas os depoimentos na comissão de direitos humanos do Congresso americano vão acontecer em um futuro próximo, tá? Para que fique bem claro, a esquerda tenta diminuir tudo, tudo que a direita faz, sempre com mentira, desqualificando os participantes e dizendo que é contra a democracia, mas vocês já estão calejados, já sabem com quem a gente está lidando. Então foi um tremendo sucesso, a prioridade é mostrar para o resto do mundo o que acontece no Brasil e eles estão conseguindo fazer isso, tá? Especial, jornalistas, Paulo Figueiredo, Alano Santos, que não falou na coletiva, mas depois falou com parlamentares e com jornalistas em um outro evento, tá? Isso está no Twitter também, para quem quiser ver, os deputados, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, Marcelo Van Hatten, foram os três que se comunicaram em inglês, e os outros que estavam presentes também, André Fernandes, a Bia Kicis, e alguns outros que estavam lá também, não vou lembrar o nome de todos, tá? Então, primeiro e segundo passos já foram dados e tendência que daqui para frente o mundo realmente compreenda o que está acontecendo, enxergue isso com preocupação, em especial quando o Donald Trump vencer as eleições, tá? Vamos ter fé, pessoal, não vamos cair na conversa dessa galera que acha que está tudo perdido, que já acabou, que o Bolsonaro é um frouxo, que era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, é muito fácil você fazer essas críticas quando você está ali no friozinho do seu ar-condicionado sem meter a mão na graxa. Um forte abraço, a gente se vê por aí. E aí Legenda Adriana Zanotto